E aqui na Giga, economia de verdade na hora de você voltar para as aulas, isso mesmo, volta às aulas é na Giga, aproveita, vem buscar caderno 96 folhas, esse aqui está saindo só R$ 6,99, mas Mário, só tem estampa para os meninos? Absolutamente não, tem para as meninas também, olha só, R$ 6,99, tem mais, hein? Placas de EVA, aqui você encontra por apenas R$ 1,49, tem várias cores, tá? Se você está procurando variedade em cores, aqui você vai encontrar na Giga, e não para por aí. E para a gente encerrar com chave de ouro, dá só uma olhada, tem lápis de cor, 12 cores, linha Faber-Castell, hein? Aproveita, R$ 9,99, traga a lista de material escolar do seu filho aqui na Giga, você vai ver a economia, ainda divide no cartão em até 10 vezes, São quatro lojas da nossa região para você comprar na Giga, na José Foz, no centro de Presidente Prudente, em Araçatuba, da Nita Garibaldi, 44, e tem também duas lojas de São José do Rio Preto, tem na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo, em frente aos Correios, aproveita, volta às aulas, é na Giga.